O chifre não é asa que todo mundo conhece, mas vamos rodar então eu, meu maestro. Vamos rodar pra encerrar, pra você que esteve conosco. Ela bebe demais, maestro. Amanhã, no mesmo horário, vida pros amigos, inimigos, conhecidos. E que Deus guarde a palma da mão. Tchau, 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 tchau. Oi! Tchau, 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 tchau. Mais ela quer, ela bebe demais, bebe demais essa mulher, e quanto mais ela bebe, mais ela quer. Ela gosta de sair para tomar uma gelada com os amigos lá no brega, fim de semana é curtição, ela não tá nem aí, deixa, fala, quem quiser. Lá no brega tem que rola, ela manda e desmanda, toma todas que vinhê. Ela é mais que pagudinha, bebe mais, não perde a linha, é demais essa mulher. Ela bebe demais, bebe demais essa mulher, e quanto mais ela bebe, mais ela quer. Ela bebe demais, bebe demais essa mulher, e quanto mais ela bebe, mais ela quer. Ela bebe demais essa mulher, e quanto mais ela bebe, mais ela quer. Ela bebe demais, bebe demais essa mulher, e quanto mais ela bebe, mais ela quer. Ela gosta de sair para tomar uma gelada com os amigos lá no brega, fim de semana é curtição, ela não tá nem aí, deixa, fala, quem quiser. Lá no brega tem que rola, ela manda e desmanda, toma todas que vinhê. Ela é mais que pagudinha, bebe mais, não perde a linha, é demais essa mulher, e quanto mais ela bebe demais. Aproveite o Saldão do Mês das Mães aqui no site apamóveis.com.br. Tem fogão inox cinco bocas com gril em dez de cento e quarenta e nove e noventa. Ar-condicionado dez mil BTUs em dez de noventa e nove e noventa. Roupeiro infantil duas portas em dez de sessenta e seis e noventa. Carrinho de bebê ou mesa plaza e quatro cadeiras em dez de quarenta e nove e noventa cada. É por tempo limitado, Saldão do Mês das Mães, APAMóveis.com.br. Trabalho que se vê, mudança que se sente. Agora em casa fica mais complicado, né? E pelo menos ele tinha a merenda do colégio, né? Essa ajuda veio na hora certa mesmo, a prefeitura tá de parabéns. Assim como a Daniele, milhares de outras famílias já foram beneficiadas pelo projeto Hora da Merenda da prefeitura de Manaus. No total serão distribuídas duas mil toneladas de alimento. Com o período de pandemia, já foram entregues mais de quarenta mil kits para os alunos da Rede Municipal de Incêndio. Prefeitura de Manaus. Comunicado. A Amazonas Energia informa que suspendeu por noventa dias os cortes de energia em residências para consumidores que tenham dificuldade de pagamento da fatura. Esta medida segue determinação da ANEEL, Agência Reguladora de Energia no Brasil. A medida adotada não é uma isenção de pagamento. Portanto, se possível, o consumidor deve pagar normalmente sua conta de energia e evitar o acúmulo de faturas em atraso. E lembre-se, economizar energia é fundamental principalmente em momentos como este. Amazonas Energia. 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 Legenda por Sônia Ruberti